bota pra roubar nessa porra salve salve tudo bem com vocês aqui é mais um vídeo no canal do pai do youtube eu sou o pai do youtube né deixa o like se você quer novo aí se inscreve deixa o like compartilha com seus amigos vou mostrar um vídeo pra vocês abrindo a caixa bps a caixa pratina perdão e a confira o que veio nela agora eu acabei ganhando ela essa semana eu sou rica brasil eu ia vender ela né mas a chance de vir um veículo permanente é muito maior entendeu às vezes compensa vender outras vezes não compensa vender vamos ver o que veio nela né confesso que eu fiquei surpreso abre ou não abre abre ou não abre para quem não sabe eu jogo aqui no servidor 1 do brasil preixote bom então eu ganhei ela que é a pratina a abrir veio oito respeito 493.000 3d de sócio comum moeda vip duas mil e pouco um level um um item raro boneco op 2 e um veículo de inventário temporário sacanagem é isso decepcionado mas não tinha vendido né é isso fica com o vídeo obrigado por você assistir até aqui deus abençoe você e é nós a atleta eis a a Legenda por Sônia Ruberti